Hey, hey, Morela Azevedo, manda pra elas porra Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Amiga, tô com uma vontade de pôr o pau do Murilo Azevedo Angelina Espelho falou que o pau dele é muito bom, muito gostoso Me dá uma vontade de mamar o Murilo Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Ela aprovou e achou gostoso Aí mulher, mamar o Murilo de novo Aí mulher, mamar, mamar eu de novo Aí mulher, mamar o G7 de novo Aí mulher, mamar, mamar, mamar eu de novo Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Amiga, tô com uma vontade de pôr o pau do Murilo Azevedo Angelina Espelho falou que o pau dele é muito bom, muito gostoso Me dá uma vontade de mamar o Murilo Reflete com o pau da boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau da boca Ela provou e achou gostoso Aí mulher, mama o Murilo de novo Aí mulher, mama, mama eu de novo Aí mulher, mama o G7 de novo Aí mulher, mama, 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 mama eu de novo